O senhor uma vez me falou algo interessante. Cuidado, porque às vezes a gente está... Eu estou um pouco fora dos quadrados. Uma coisa que a gente brinca, né? Não é que seja quadrado, mas é que tenha a sensibilidade para a inovação, sem que ela fira o outro, sem que ela assuste os irmãos. E a gente percebe que nesses novos tempos, chamada pós-modernidade, como aquilo que o senhor discorri e apresentava, muitas coisas estão aqui no coração, não é, pastor? A família, os jovens, o trabalho com a sexualidade, a forma como se relacionam hoje, os padrões, a tradição de família se reunir ao redor da mesa a cada domingo, almoçar junto a cada dia, e vai se perdendo. E entra o sentimento do individualismo no lugar. E o individualismo traz algo. E eu queria perguntar para o senhor se isso começa a entrar na igreja e de que forma. que a frase que resumi isso seria, não, eu nasci para ser feliz. E Deus quer que eu seja feliz acima de tudo. Então, não importa o resto, porque Deus está comigo. Os não cristãos acabam acreditando nisso e abrem mão de muitos valores, muitas coisas, porque ele merece ser feliz. E o cristão, do outro lado, também acredita nisso. E onde se encontra isso? Bom, a questão é, como a Bíblia é nossa base, na Bíblia diz que a gente foi criado para agradar a Deus e glorificar a Deus. Depende da decisão de ser, o que é ser feliz? Porque um homem que agradou a Deus foi nosso irmão, Paulo de Tarso, nosso apóstolo senhor. Ele descreve o currículo dele? Aquilo é punk. Levei três vezes 40 açoites menos um, traído pelos de dentro, perseguido pelos de fora, naufrágio, mais isso, mais aquilo, mais aquilo, para agradar a Deus. Então, o sofrimento, ela faz parte da vida cristã. Quando a pessoa diz assim, Deus me criou para ser feliz, então estou tendo problema com minha mulher, vou largar ela e arrumar outra. Eu mereço ser feliz, então não interessa se eu estou sendo corrupto, se eu estou prejudicando alguém, o que eu estou fazendo? O que é importante é que eu seja o centro. Ao lado disso, tem essa realidade hoje? Bom, o primeiro é que Deus não nos criou para ser feliz do nosso jeito. Deus nos criou para agradar a Ele. Quando o cristão diz, eu mereço ser feliz, a Bíblia responde assim, você está querendo agradar a quem? Porque quando eu digo, eu mereço ser feliz, eu viro o centro da história e o centro do mundo, e Jesus saiu fora desse centro do mundo. Eu não estou perguntando a ele, o que o senhor está interessado nessas coisas aqui? Seria, deixa que eu cuide da minha vida, Deus cuide da sua. Exatamente. Agora, é claro que quando eu tenho a Cristo, recebo o Espírito Santo, quero agradar a Deus, o que eu fizer para agradar a Deus, vai me dar alegria. O próprio Paulo escreveu assim, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Então, você precisa matricular na escola do contentamento. Porque tem muita gente que você fala assim, tem tudo para ser feliz, o cara está reclamando. Tudo para dar certo, reclama de tudo. Ao lado dessa questão do individualismo, tem uma realidade, pastor Charles, que é Deus nos criou para viver uns com os outros. Por isso que um conceito que foi pregado nos anos 80 é uma mentira. Você é a igreja, você não é a igreja. A igreja é plural. Jesus disse que é dois ou três em meu nome. Então, é mais outra questão da pós-modernidade aí, é que a igreja é virtual. Ele não quer congregar, não quer conviver com os irmãos, então ele está na rede. Na rede, ele escuta quem ele quer, quer ouvir o pastor Charles. Não, eu quero hoje o pastor Márcio, o pastor Jeremias, eu quero o pastor Ed René, eu quero o pastor Eovaldo, eu quero o pastor Otal, mas ele não tem relacionamento. Ao mesmo tempo que essa geração individualista, ela sente falta de toque, relacionamento. Por isso, é que os grupos pequenos nas igrejas hoje, ele é tão fundamental, porque a pessoa tem um ambiente onde ele não é sem nome. Ele não é mais um solto na multidão. Ele é alguém, eu falo constantemente na nossa igreja, você precisa ter o seu grupo pequeno, irmão, porque aqui nós nunca vamos lembrar que você faz aniversário, no seu grupo pequeno, eles vão lembrar que você faz aniversário. Pastor, e é tão interessante que a gente fala, se fala tanto hoje em pós-modernidade, o que é pós-modernidade, principalmente ligado à tecnologia, inovação da ciência, tantos benefícios que ela trouxe, mas ao mesmo tempo, a gente percebe que tudo se caminha com a igreja para uma era primitiva, onde o relacionamento com os irmãos, de casa em casa, de comunhar junto, de partir o pão, de ter singeleza de coração, de um ajudar ao outro, é uma necessidade dessa sociedade, que se tornou sozinha, triste, em alguns momentos em casa solitária. É o que a Bíblia diz, que o homem é o mesmo. Ele pode ter mudado a roupa, o guarda-roupa, falar dez línguas, viajar o mundo, que hoje está fácil, é outra questão desse tempo nosso. Nós somos um povo peregrino. Todo mundo viaja. É verdade. Todo mundo viaja. Um povo peregrino, um povo desinstalado. A nova geração de profissionais, eles conversam com os meninos de 12, 13, 14 anos, 15, 16, 18, 20, 25, eles dizem, se eu tiver um salário bom, vou morar na Irlanda. Se eu tiver um salário bom, tchau, pai, eu vou morar no Chile. São os desinstalados, a geração peregrina. Mas isso, ao mesmo tempo, fala de um homem que a Bíblia diz que Deus criou a sua imagem e semelhança. Então, como Deus criou a sua imagem e semelhança, Deus colocou no homem a necessidade de ter relacionamento espiritual. Por isso que hoje a espiritualidade está tão na moda. Só que a espiritualidade hoje diz assim, você precisa ter um Deus, qualquer que seja ele. Então, essa é uma coisa que favorece, na pós-modernidade, a igreja pregar, porque a pessoa está aberta à espiritualidade. E se nós pregarmos a Jesus como Senhor, e a ele e a nós como servos por amor de Jesus, nós temos uma possibilidade de alto impacto. Se nós formos pegar a nossa igreja, a nossa religião, é tenso. Segunda coisa, nós precisamos de ter relacionamento. Por quê? Homem e mulher continuam tendo atração pelo outro, continuam casando e querendo criar família. Deus pôs isso na alma da pessoa. Isso vai durar enquanto durar o mundo. Se daqui o mundo, Jesus voltar só daqui a um milhão de anos, vai continuar essa necessidade de ter amigos, de conversar, de compartilhar, de orar, de ter alguém que chora conosco no dia do sofrimento e que alguém comemore o nosso aniversário, é claro. Pode mandar presente para o senhor, 27 de março, se passou, está chegando, não importa. Um abraço e bem-vindo. Então, quando a pessoa, por exemplo, eu brinquei sobre que eu me lembro o aniversário, que coisa mais triste, você faz uma festa de aniversário e não vê ninguém. Coisa mais triste no seu aniversário, ninguém se lembra de você. Então, essa conversa de que eu sou eu e não preciso de mais ninguém, é bobagem. É furada. Porque no dia da dor, você precisa de um amigo. No dia da alegria, você precisa de companhia. No dia da celebração, a coisa pior do mundo, celebrar sozinho. Então, por isso é que tem uma frase na área de economia e de liderança administrativa. A pior coisa do mundo é você chegar no topo sozinho. O cara chegou no topo, perdeu a família, perdeu os filhos, não tem amigos, não tem ninguém para celebrar. Então, esse individualismo é uma mentira desse tempo. Você precisa de Deus e precisa de ter amigos. Daí a necessidade de ter uma igreja local. Tem gente nesse tempo pós-moderno que dizia, eu não preciso de igreja. Não quero saber de igreja. A igreja é falsa. A igreja é esses conceitos que tem aí. Oi, gente, se nós formos falar que nós não vamos viver porque o povo é falso, nem você pode viver porque já se pegou falso. Quem nunca pegou, levanta a mão que nós vamos morar para você que você mente. Entendeu? Porque todos nós temos nossas fraquezas e todos nós precisamos de quem nos ajuda. Nesse tempo, dizer que você não precisa nem de Deus, não é mentira. Porque a sua alma sente necessidade de algo sobrenatural e celestial dentro do seu coração. E você precisa de ter relacionamento com as pessoas e de ter relacionamento na igreja. Pastor, finalizando, né? Acabou o nosso tempo. Faça rápido. Tem presa, né? É boa, boa. Faça rápido. Mas eu acredito que resumimos bem, trazendo uma resposta para quem em alguns momentos se vê em crise. A igreja é o lugar para se viver bem. Em comunhão com Deus, em comunhão com o outro. Ela vai ter suas falhas, mas ali a gente encontra carinho, resposta, encontra mais do que isso, a presença de Deus que traz paz e gozo à nossa alma, salvação. Mas encontra o irmão para chorar junto, encontra também os espinhos que não vai deixar de ter, né? Os espinhos no meio da igreja, algumas situações que não é a igreja perfeita, vamos dizer assim, mas é vencer cada obstáculo e um ao outro ajudando e dizendo, ser forte, vem cá que eu estou com você. Se a gente quiser um mundo perfeito, tem que sair desse mundo. Quem em casa vai ter problemas de atrito com sua mulher e com seu marido. Quem tem filho, ontem eu dei muita risada porque um moço que orou pediu que eu orasse para que ele tivesse filho. Teve filho? Fui lá para orar e consagrar o filho. O menino está chegando há um ano. Ele diz, pastor Jeremias, filho, traz tanta alegria, mas nunca vi dar tanto trabalho. É, gente boa. As partes do pacote. As partes do pacote. Assim também, não há perfeição. Não há perfeição em você, não há perfeição em mim, mas se nós ajudarmos uns aos outros, nós crescemos uns com os outros. Fuja do individualismo e veja, abra um pouco sua alma para saber que coisas podem ser mudadas que favoreçam sua igreja a fazer a ponte com aquele que precisa ouvir o evangelho. Muito obrigado pela oportunidade. Deus abençoe. Sustança, pastor. Sustança. Obrigado pela sua participação. Eu acredito que trouxe muitos esclarecimentos. E mais do que isso, nossa proposta é inspirar você a conhecer mais, refletir e melhorar a sua vida. Viver com Deus, viver bem com o próximo. O pastor Jeremias está aqui em Belo Horizonte na oitava igreja presbiteriana em frente ao Mino Shopping. E eu estou lá na Lagoinha. Eu sei que ele fala isso que sempre andam juntos o senhor e o pastor, né? É verdade. Mas estamos aqui para servir e levar você em comunhão, com alegria, a conhecer mais de Deus e se relacionar um com o outro. Esse é o nosso papel. O que é isso?